E aí meus queridos tudo bem com vocês eu sou o dia a gente seguinte vamos fazer um black agora que eu tô vendo toda um blast não entra nos eventos né ó todos os outros um blast não e um blast é o mais massa a timezinho básico não coloquei coisa diferente coloquei a Mega Meloeta com Power Punch, Drain Punch, Fire Punch, Ice Punch e Life Orb porque para aumentar o dano e depois a gente cura no Drain ela é bem rapidinha tá a speed dela é bom o problema é que ela apanha muito de Psífico ou de lutador então normalmente ela às vezes leva até hit kill eu tenho Mega Virizion padrãozinho né Life Blade e tal nem mexi tá vendo não posso até tirar os moves tem o Mega Guard também não mexi do jeito que ele veio eu deixei veio o mode Break que é interessante porque aí ele não pô se eu agora que eu tô vendo né cara se ele tivesse gré se ele tivesse que no off caraca tô vendo o bagulho que eu acho que ele foi para todo mundo sem ser e aí não tem pé não foi dessa vez se o padrãozinho tecnicião que no off esse tempo ela tipo de rastro de dente sua abertia o nosso self rock e red também Meloeta também é nossa red e tempera e som aqui tem mais algum que é red aqui não esse esse é ela é nossa só dois só dois red é pesado viu mas vamos lá gente tá um calor em calcão eu vou até ver vamos ver o calor tá engolindo aqui deve mostrar não é possível mano vamos ver se mostra e vai mostrar é notícia nossa nossa essa internet tá ruim ah não mostrou ali ó oxe mano porque que tá tá saindo olha aí olha isso mano uma hora dessa tá 23 graus mano vocês não tá entendendo tá tenso bora lá ó achei um time aqui eu vou dar um dragão dentro para ver já tirou em colocou miniquill provavelmente vai dar um ataque de fada e pode ser tentar o flint pode ser que nossa ele uai por que que a eu tenho mode break poxa eu esqueci que eu tinha modo de break mano quanto que eu arranco 80 80 eu vou de alterfall vai que se eu não matar eu esqueci mano poxa que vacilo ignora a habilidade dele ao mega lupone com certeza vai dar ataque do tipo lutador hein vamos tentar aflitar nossa nossa ela é mais rápido que eu mano tirei tirei pirei pirei poderia entrar de virizão né eu vou entrar de suampe te dar o stealth rock aí se o povo fala que eu não jogo sem stealth rock fazer o que é é muito bom mano é porque tem gente troca demais entendeu e esse aqui por exemplo parece que vai fazer isso agora tá lá deu a radiante e ele é life orb vocês viram né life orb o eternatus e já que ele tem flame e eu descobri agora tem e caraca o scissor tá em apuros com ele então viu nossa ele apanhou bastante e caracas como ele apanhou e por que que ele só fica usando flamme eu não tenho a menor ideia e mais uma que ele já morre mano e mais um ele hiper bem a loucura mano nosso cara entregou o eternatus de graça mano de graça meu deus cara eu que coragem e vamos ver lupone entrou de novo por essa lupone dele é chata para caramba e ela não erra né e ela não erra ela não erra eu tenho certeza que o virizom não é mais rápido do que ela e será que a meloeta é vamos descobrir agora mano vamos descobrir agora eu acho que ela é mais rápida caracas ali é mesmo e eu nem para matar olha a situação tá ficando tensa e delicada aqui pra gente vou tentar dar um sword dente aqui vamos ver se ele morre no ele deu bancho mano ele bate primeiro que eu mas será que ele mata em um só vou dar o sacred sword aqui e já matar logo caracas mano olha o tanto que arrancou meu deus mano essa lupone tá um absurdo eu fiquei só o scissor né olha quem que entrou o próprio vou dar um scissor aqui iiii caraca ele tem poder de fogo meu deus mano meu time tá ferrado contra o time desse cara olha só tem um scissor e só tem um scissor nossa vai ferrar ferrou muito pessoal ferrou muito olha aí putz mano caracas mano o nóis tá ferrado da peri song aqui pô eu tenho que fazer o que qual que é a estratégia que tentar bofar o scissor pra me matar o outro lá mas não vai rolar não não vai rolar porque ele vai entrar com aquele bichinho lá não cara eu errei muito mano se eu tivesse dado sword dance ah não mano aí eu essa eu pedi pra perder nossa pedi pra perder nossa o cara tem todos os bichos de fogo do jogo também mano toma banha só de um cara desse como é que pode olha isso o cara tem o terceiro bichinho dele de fogo mano como é que eu faço eu só tinha o gairo dos contra o time dele mano o scissor pode ser que o scissor não sobrevive esse aqui não ele deve ter down eu não vou bater primeiro vamos ver se a gente mata num bullet aí morremos não tem jeito nossa mano olha isso mano todos os bichos dele tinham fogo e esse aqui a gente nem lutou ainda nossa essa foi paia mano essa foi paia ó agora eu já sei que não pode deixar morrer o garot assim de graça cara ela bate primeiro do que esse garot vocês viram essa lupone tá um absurdo mano simples assim eu não sei como que eu vou matar ela ah perdeu a hp ela errou o high jump essa lupone tá um absurdo mano entrou o charizard não tenho a menor ideia do que o charizard vai fazer aqui eu vou só dar o ar hum charizard dele toxic entrou a necrosma ali cara será que ela tem ataque de fogo também eu vou testar vai que não tem né vai que não tem dá um sword dance charizard pô eu podia fazer isso é ruim que eu vou perder um bichinho né mano é mas não vai ter jeito vai ter que ser esse aqui mesmo é o charizard já morreu menos mal entrou a lupone de novo cara um hit só dela não deve me matar não não mata última vez não matou boa 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 mini kill ai vou dar o ar acho que vai dar sword dance the only clause bem que a lupone já morreu né cara eu podia muito tentar bofar o guard aqui nesse cara viu vamos ver se eu consigo dessa vez acho que não arranca nada aquele ataque ali né não deu até crítico não dragon dance mas mas o meu guard também tá brincadeira né mano ele entrou com mimikyu de novo última vez o mimikyu não me matou vamos ver se eu flinto dessa vez flintou coisa boa eu ganhei um dragon dance de graça aqui hein pessoal acho que eu vou fazer isso nossa ele errou dois ganhei dois dragon dance agora eu vou matar aproveitar aproveitar a sorte que eu ganhei né mano olha só mano o time dele era cara por que ele não usa isso aqui né ah é aquele eu confundi é porque o roxinho deles é parecido eu pensei que aquela lá era um aquele dusk tá ligado o que é quadruped vamos esperar mais alguém aqui olha de novo só tem esse cara jogando mano que desgrama que é essa meu só tem esse cara jogando pessoal não tem jeito só tem esse cara jogando vamos dar um ou três pra ver poxa mano ele é mais rápido que eu também ele pode buffar mais uma vez ainda se ele quiser é tá bem ali mas eu acho que ele eu acho que ele vai só se curar sabia ele deve ter pressure eu acho vou fazer assim mano eu vou proceder aqui com meu swampert vou ficar gastando pp com aquele maluco ele não tá louco vou só dar aquele stealth rock de boa e ele e ele continua se buffando ok ok tem aquela lupone mano caraca só de lembrar que tem essa lupone de novo pra gente matar já me dá até uma gastura mano eu poderia entrar de gareth de novo e tentar dançar ele arrancou nada ele quebrou minha defesa a defesa vai ataque a cura-se cara a cura-se perde jogo mas eu porginho mais um aqui a lupone dele não me passa não mano ué ué que jogo esquisito é desse cara mano ah tá de brinques vamos mais um vamos mais um aqui pra ser a saideira vamos ver o que que dá o meu time tava muito que isso mano ih então a gente perdeu a última luta com certeza aí pessoal ó ó o bug falei que eu ia perder deu erro de network aí ó falha e inclusive eu não só perdi como bugou era pra ter era pra ter ganhado o prêmio e não ganhou mano tá tudo bugado esse game bizarro deu erro de conexão e agora eu vou ter que apertar kit aqui pra sair e é isso nem kit tá aceitando ó é meus queridos não tem jeito o vídeo vai ficar por aqui obrigado por assistir dá like e compartilha se inscreva no canal comenta embaixo vocês acham um beijo vocês no próximo vídeo e tchau